Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão se arrumar comigo e eu trago então uma maquiagem bem mais pá, bem mais dramática uma maquiagem que eu chamo de maquiagem mulherão porque eu acho que transforma muito eu pelo menos tenho o rosto muito de menina, menininha sem maquiagem eu aparento ter cara de 14 e eu acho que quando a gente faz uma maquiagem mais escura ela dá aquele tchan no rosto então hoje eu decidi fazer uma maquiagem mais escura porque eu quero fazer umas fotos, enfim também vou mostrar pra vocês como eu fiz esse cabelo aqui essas ondas que eu tô viciada vou mostrar pra vocês como eu fiz e vamos se arrumar juntas e é isso, se é a primeira vez por aqui se inscreve, ativa o sininho, deixa o like todas essas coisas que vocês senhoritas sabem que tem que fazer e vocês vão fazer e é isso, vamos lá começar bom gente, vamos começar então com esse primer de unicórnio aí da esqueci, a Queen e esse primer da Ruby Rose que ele é mais hidratante muito bom deixa a pele com um toque bem aveludado e vou espalhar os dois no meu rosto também dou umas batidinhas que diz que é melhor pra absorver o produto na pele e é isso, muito gostosinho e agora nós vamos pra essa base NV que eu recebi numa caixinha da Glambox gente, eu me pisco inteira pra aplicar essa base ela é de spray e eu adoro o efeito que ela deixa na minha pele uma das minhas favoritas do momento lembrando que vocês tem código de desconto pra assinar a caixinha da Glambox vou deixar aqui embaixo pra vocês e gente, é muito baratinho vem muito produto legal na caixinha depois eu venho com a esponjinha e dou batidinhas pra fixar melhor a base na pele pra tirar o excesso também e claro que eu tinha que fazer uma gabisice quase fiquei cega mas tá tudo certo vem com esse corretivo aí da Max Love e vou fazer um triângulo abaixo dos meus olhos eu adoro esse corretivo ele também é mais cremosinho então não craquela e a cobertura é ótima como vocês podem ver aí pouquinho no queixo também e na pálpebra que daí já vai ajudar a fixar a sombra, né que a gente vai aplicar em seguida e espalho tudo com a esponjinha também agora eu venho com esse sticker aí da Louis Ancy e bem onde marca ali a bochecha eu vou fazer o contorno também faço na pontinha do nariz só na pontinha no queixo na testa e um pouquinho embaixo da boca ali e vou espalhar tudo isso com a mão bem levinha pra não manchar a pele, tá? e vou espalhando todo esse contorno eu adoro fazer contorno em creme principalmente no inverno que a pele é mais sequinha então eu gosto de fazer as coisas mais em creme mesmo vem com pó translúcido e eu vou matificar então mais na região onde eu apliquei corretivo e o sticker pra minha pele não ficar muito ressecada que eu tô com a pele bem sequinha do inverno então eu vou concentrar mais no corretivo e no sticker venho com este quarteto aí da Louis Ancy e vou usar o marrom mais frio pra fazer o contorno pra intensificar um pouquinho este contorno, né? também já vai ajudar a matificar ainda mais e depois eu venho com o bronzer não vou usar blush nessa maquiagem então eu venho com o bronzer pra fazer uma transição entre as cores tô comendo uma banana mas vou continuar narrando e eu gosto bastante de usar só bronzer também acho que fica uma maquiagem mais madura não sei explicar agora eu vou usar essas duas sombras aí vou misturar essa laranja com este marrom e vou fazer o côncavo o esfumadinho do côncavo e dou uma puxadinha no cantinho externo pra ficar mais olhinho de gatinho assim e também aplico abaixo dos olhos depois eu coletivo na pálpebra mesmo que eu usei antes abaixo dos olhos pra cor marrom que a gente vai usar em seguida ficar mais intensa tá? então eu aplico na pálpebra sem ir pro côncavo e depois eu venho só com o marrom e aplico dando batidinhas na pálpebra depois eu venho com o preto e vou intensificar o canto externo gente, vocês lembram fofucho fofucho vem tossir aqui vocês lembram aquelas maquiagens do Orkut que eram bem escuras no canto e ninguém esfumava então a gente vai fazer isso de início só que depois a gente vai esfumar bastante com aqueles mesmos tons que a gente marcou o côncavo lá no começo tá bom? e aí tudo se normaliza a maquiagem vai ficar linda e com o que restou de pretinho no pincel a gente vai dar uma borradinha rente aos cílios inferiores também feito isso eu venho com o iluminador da Dylos e vou iluminar o canto interno dos olhos e dar um efeito super bonito na maquiagem como vocês podem ver e também já vou iluminar abaixo das sobrancelhas e fazer toda a iluminação do meu rosto então também vou iluminar na bochecha e já dou uma intensificadinha ali no puxadinho do olho não sei se vocês conseguem perceber esse efeito mas quando a gente ilumina abaixo do esfumado ele fica mais marcadinho pontinha do nariz também e arco do cupido prontinho iluminação agora vou passar rímel só nos cílios de baixo porque eu tô com extensão nos meus cílios acho que vocês já perceberam né? e pra finalizar a maquiagem eu vou usar o batom boca nada da Mari Saad com a Paiô e eu não falei o nome do rímel mas ele é da Luizance tá bom? não lembro o nome certinho mas ele é da Luizance e agora eu venho com esse gloss da NYC e vou aplicar acima do batom pra deixar essa boca bem iluminada venho com protetor térmico esse é da Orotherapy adoro uso sempre antes de fazer o babyliss e na verdade a gente fazer tipo umas ondas bem abertas mesmo então eu vou deixar o babyliss pouquíssimo tempo no meu cabelo só vou encostar e vou soltar esse babyliss aí é o 8 em 1 da Irresistible Me que é uma marca top eu adorei esse babyliss vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também quem me segue lá no Insta já viu o vídeo que eu fiz com o babyliss bem fechadinho os cachinhos fechadinhos mas dessa vez eu quero fazer umas ondas mesmo bem abertas aqui meio dedo e é isso gente só encosto as mechas no cabelo e solto e aí fica com esse ar de ondas mesmo bem abertas bem naturais que eu gosto bastante também é bem prático de fazer e estamos prontas gente esse é o resultado final da maquiagem do cabelo espero muito que vocês tenham gostado então é isso esse é o resultado final espero muito que vocês tenham gostado da make e do cabelon se vocês gostaram já sabem deixem muitos likes se inscrevam no canal te veem sininho e me sigam no meu instagram pra me acompanharem todos os dias pra acompanharem minhas fotos também e pra saberem como ficou as fotos que eu fiz com essa maquiagem aqui né e é isso comenta aqui abaixo também o que vocês querem assistir quais vídeos quais temas vocês querem ver por aqui que eu vou estar anotando tudinho pra trazer aqui pro canal pra vocês e é isso um beijão fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau